Bom, e Serra Negra promoveu nesse final de semana o segundo festival do café e a repórter Bárbara Guimarães esteve por lá e nos mostra agora o que rolou nesse evento delicioso. Vamos acompanhar? Teste de luz, teste de áudio e ele, a estrela do dia, o café. O festival começou a ser montado no início da tarde e quem passou pela praça principal de Serra Negra fez questão de registrar. Um espetáculo, cheirinho de café, tá maravilhoso, muito top. Cheirinho de café e cheirinho bom, viu? Eu fiz uma paradinha aqui na banca da Lores para experimentar. Esse café, que ela estava me explicando, que é diferente do café que o brasileiro está acostumado. Eu adorei, Lores. Conta pra gente quais são as características desse cafezinho aqui. Esse café é um blend do Catuai Vermelho com Bourbon Amarelo. O Bourbon Amarelo é um café que dá uma suavidade no café, entendeu? Ele é um café mais adocicado, puxando para o caramelo. É uma pena que televisão não tem cheiro, senão vocês iam estar sentindo daí também. O mais bacana é que todos os sete produtores que vieram expor os produtos têm histórias e tradições com essa, que é uma das bebidas preferidas dos brasileiros. É o caso do café Nono Marque, que está na família da Rosana há mais de cinco gerações. A tradição já veio da família da Italiana, né? Eles vieram da Itália para trabalhar de meieiro de café aqui em Serra Negra. Aí acabaram adquirindo um dinheiro e começaram a comprar umas propriedades aqui em Serra Negra. Todos os cafés expostos no festival são considerados especiais e já foram premiados. A ideia do evento é ensinar as pessoas a tomarem um café não industrial. E o café especial faz com que as pessoas comecem a ter lembranças de um achocolatado, um doce de leite. Ficou curioso para conhecer mais sobre o processo? Entender como funciona a plantação, colheita e torra. Então organiza a agenda, porque a cidade oferece um tour pelas produções. Uma experiência incrível e vale muito a pena. Que delícia! E a gente continua falando dessa delícia de bebida, que é uma das mais consumidas no Brasil. E para falarmos sobre algumas curiosidades também do café, eu estou recebendo a empresária no ramo de cafeteria, Mônica Kologeski, que já está aqui com a gente, que vai preparar um café especial do Banho de Mulher. Boa tarde, Mônica! Eu quero saber como que funciona, como que você vai preparar aqui para a gente um café especial para a gente? Boa tarde! É isso aí, boa tarde, Débora. Obrigada pelo convite. A gente vai preparar um café aqui bem saboroso para vocês. Vamos tirar algumas dúvidas, né? Que às vezes surge com a questão do café passadinho. Então a gente vai fazer um café passadinho aqui na temperatura certa, tudo legal. E trouxemos também para as tuas telespectadoras um café saboroso para fazer agora nesse friozinho em casa. Uma receita super fácil que qualquer pessoa consegue fazer. Porque pede, hein? Pede, pede. Em casa dá para fazer, Mônica? Dá, dá tranquilo. Que delícia. Mônica, você trouxe para a gente duas dinâmicas, então. Uma ensinando a passar um bom café e a outra para fazer a receita do café Banho de Mulher, é isso? Isso. Na verdade, a gente vai usar com o café coado, a gente vai usar esse café para fazer a receita do café Banho de Mulher, né? Só que o que acontece? Uma coisa que é importante, a gente, no início de tudo, a gente temperatura da água certa para o café, tá? Então a gente está com a nossa chaleirinha térmica aqui, que marca a temperatura. A gente indica 98 graus, Débora. É, 98 graus para quem tem uma chaleira térmica e para quem não tem, o interessante é sempre trabalhar assim, começou a ebulição da água, esse é o momento que a água está preparada para o café. Então ela está esquentando aqui e a gente já vai preparar para você. Ai, que delícia. Pode preparar, Mônica, que eu quero saber como que funciona. O que é importante, aqui a gente está trazendo um V60, que é um método de café passado, ele é coado, então a gente está usando o filtro de papel, esse aqui que é acostumado a usar em casa também. O que é o interessante do filtro, tá, gente? Esse filtro branco, ele é alvejado, então uma grande dica é a gente pegar e passar a água quente nele, né? Passar a água quente antes do preparo, por quê? Porque ele vai tirar esse alvejante. Olha, eu não sabia. É, é uma curiosidade. E você trouxe também, é diferente, né? É louça? Esse é de louça. Esse é de louça. Olha que diferente. É diferente. Aí aqui eu trouxe para a gente, também para vocês verem, a gente tem um moedor do café aqui. Então, primeira coisa, a gente vai começar moendo. Então, eu trouxe o café em grãos, que é super fácil de você achar em supermercados, artigos, loja do ramo, lá no nosso café também. No vagão. No vagão também. Então, o que a gente começa indicando, assim? A gente sempre trabalha, Débora, com a ideia de 10 para 10. Então, eu trabalho com 10 gramas de grão para 100 ml de água. Hum, entendi. 10 gramas de grão para 100 ml de água. Então, aqui eu vou fazer hoje 400 ml de café. Então, eu vou usar 40 gramas do café. Deixa eu botar aqui, que é mais fácil. Ou seja, Mônica, existe um macete aí para fazer um bom cafezinho, é isso? Sim. Sempre tem, não é? É, na verdade, a ideia da gente usar o café em grão é muito interessante, porque assim, você consegue aproveitar 100% da fruta, né? Porque assim, o café, quando ele já é preparado, ele já é moído, você não consegue fazer aquele diferencial de ter o 100% de aproveitamento da fruta. Por isso que a gente indica o café em grão e moer em casa na hora. Olha isso. Mônica, a gente trouxe também umas curiosidades que a gente vai mostrar aqui para o pessoal que está nos assistindo. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na nossa tela. Olha que legal. Curiosidade sobre o café. A planta tem origem africana, mais especificamente na região de Cafa e Enária, na Etiópia. E especula-se que daí tenha surgido o nome. É isso mesmo, Mônica? É isso mesmo. Outra também curiosidade. O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, perdendo apenas para a água. Uau! Muito consumido. Não só no Brasil também, né? Mas o Brasil consome mais, né? O Brasil é. O Brasil é o que mais consome. E o brasileiro consome, em média, 839 xícaras de café por ano. É isso mesmo? É muita coisa. Bom, quantos café que você já tomou hoje? Dois. Dois por dia. Hoje eu já tomei três. Hoje eu já tomo três. Olha, mas o Brasil é responsável pela produção de um terço do café no mundo e é o país com mais produtor de café do planeta há mais de 150 anos. Ou seja, três gerações. É demais. Assim, é linda a história do café no Brasil. Nossa! E quatro a cada dez cafezinhos consumidos no Brasil são do Sudeste? É, aqui da nossa região. Minas, São Paulo, são as regiões que são os maiores produtores de café. Ó, a gente colocou aqui. Minas Gerais é o estado que mais produz café no Brasil, segundo, seguido do Espírito Santo e São Paulo. Uau! Isso mesmo. Que bacana, hein? Vamos moer nosso café? Vamos! Então aqui agora a gente vai moer nosso café. Eu coloquei aqui ele numa moagem de 40, porque a gente consegue aproveitar. Presta atenção nesse cheirinho agora. Não, eu já tô sentindo. Quando você abriu aqui, Mônica, quando você abriu essa embalagem aqui, eu já senti. Pena que não dá pra esse cheirinho por telespectador. Que é o café! Ô, Mônica, explica pra gente, enquanto você tá moendo aí. Existe uma polêmica entre o café com açúcar e o café sem açúcar? Existe, né, Débora? Assim, vai muito de gosto mesmo da pessoa. Mas o que que acontece? Quando a pessoa toma um café nobre, né, que é um café gourmet, normalmente não tem a necessidade do açúcar. Por causa que a fruta já vem, ela é bem docinha. Entendi. A fruta do café. Então assim, o que que acontece? É claro, um café coado, passado, muitas vezes que você já vem com um pó pronto, você não tem isso. Mas um cafezinho assim, que nem a gente tá fazendo agora. Fazendo uma torra nova. Esse é uma torra dessa semana. Esse seria o gourmet. Esse é o café gourmet. Ou seja, os grãos é o café gourmet. É o café gourmet. E assim, é um café preparado, um café arábico da nossa região, um café da Alta Mojiana. Então é muito legal. Ó, como é que fica a espessura dele. Pedi o Marcelo pra mostrar aqui. Olha, olha como fica. Esse é o torrado já. Esse já, ele já é torrado e agora tá moído. Então agora aqui que a gente já tá com a nossa água quente. Gente, o cheiro é maravilhoso. Maravilhoso. O que que a gente indica aqui, ó? A gente vai primeiro passar a água no nosso filtro. Ah, antes de colocar mesmo o pó. Antes de colocar o pó, gente. Por quê? Porque a gente quer tirar o alvejante do nosso filtro. Eu não sabia dessa curiosidade. E outra coisa que... Desse macete, né? E outra coisa que é interessante, Débora, também. Olha a cor que saiu. Ele tá amareladinho, você viu? Amarelada. E olha só, esse filtro não foi usado. Foi novinho. Então assim, é o alvejante, essa limpeza. Toda vez que a gente faz o café, mesmo no filtro, mesmo no coador, ele fica os óleos do café. A gordura, o óleo do café. Então o que acontece? Isso dá aquela sensação de ranço, às vezes, parece aquele cafezinho tá passado. Nossa, Mônica, eu não sabia. Não é super legal. Ou seja, antes de passar, então, colocar o pó é importante colocar. É interessante. Primeiro tira, faz essa primeira passagem da água quente. Aí sim a gente vai vir com o pó. Sempre cuidando a temperatura da água, pra ela tá sempre nesse ponto de ebulição. Agora a gente vai colocar o nosso café aqui já. O interessante, que é muito legal também, aqui uma outra curiosidade para as donas de casa, parou os donos de casa, né? O que que normalmente a gente faz? A gente coloca o café aqui e bota água, certo? Exato. O que que é interessante? Eu faço isso. O interessante é que a gente vem aqui e deixa ele uniforme. Plano. Plano. Por quê, tá? Pra ele não fazer aqueles caninhos de água, sabe? Porque assim, o que que acontece? Depois de que a água já teve o contato com o café e ele já começou a coar, esse café que tá em cima você não vai conseguir aproveitar mais, ele não vai pegar mais a intensidade dele. Entendi. Então o que que é o interessante, gente? O interessante é a gente começar já desde cima pra baixo, tá? Uma outra coisa interessante. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Uma outra coisa interessante que a gente tá trazendo aqui, também que é uma informação legal, é o tempo que a gente leva pra fazer essa, pra passar esse café. Pode ver que muitas vezes, assim, o café é aquele ritual em casa, o café da manhã ou que alguém tá esperando uma amiga, né? Então o que que acontece? O interessante é você passar em torno da skin, que nem a gente vai passar 400ml. Ok. Então a gente passa 100ml, mais ou menos um minuto, mais 100ml, mais um minuto e meio, depois mais 100ml um minuto, até dar 4 minutos. Aí sim, a gente conseguiu aproveitar 100% esse café. Uau, não sabia disso. Também aqui, ó, a mesma ideia, sempre sendo... Em volta, não é? Em volta, sempre em volta. Em volta pra dentro. Gente, o cheiro aqui tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Não, é sensacional. Você vai provar, você vai provar esse café. É divino. Sensacional. E ô, Mônica, eu tô vendo que você trouxe também chantilly ali. O que que você vai trazer? O que que você vai colocar no... O café com chantilly também? Então, aí vai ser a nossa receita do café Bande Mulher, né? Então, assim, depois, por favor, quem fizer esse café em casa... Marca a gente. Marca a gente, por favor, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, gente. Quero café! É, história do quero café mesmo. Quero café. Esse café, ele vai ser assim, ele... Eu dei um nomezinho pra ele lá ontem, quando a gente fez essa receita. Eu falei que é o... Chococoffee. 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 Porque, assim, o que que acontece? A gente vai usar chocolate ao leite. Eu gosto mais docinho. Então, a gente vai usar um chocolate ao leite. A gente vai dar uma derretidinha nele, né? Aí, a gente mistura com o creme de leite pra dar aquela quebradinha. Vamos fazer como se fosse um chocolate quente, quase, né? E aí, a gente vem com mais ou menos 180 ml, 150 ml de café. E mistura tudo isso. E depois, aquele chantilizinho em cima pra dar a finalizada. Eu até trouxe uma xícarazinha comum que a gente usa em casa. Pra o pessoal ver. Porque às vezes fala assim, poxa, eu queria tanto fazer um café. Que nem, vai, na cafeteria. Que é tão bonito. Que dá vontade. Então, a gente trouxe pra fazer aqui. O pessoal vê que é possível fazer em casa também. E, Mônica, aquela curiosidade que eu tenho. Como que faz aquela espuminha em cima com aquele coraçãozinho? A espuminha, ela é com o leite, né? Quando coloca o leite, quando crema o leite, é nesse momento que faz aquela espuminha que faz os desenhos. Na verdade, tem vários tipos de desenhos. E o desenho do coração também é dessa forma que é feito. Ai, que delícia. Então, é com leite. Com leite, com a espuminha do leite. Normalmente é no cappuccino, assim, também muitas vezes no expresso com creme, né? Que ele tem um pouquinho de creme também que dá pra fazer. É o mais interessante. Agora aqui, Mônica, você tá colocando em doses a água, correto? Isso. Agora aqui a gente tá fazendo 400ml de café aqui. Aí esse café, até se você quiser provar ele assim, você vai ver assim. Você vai tirar dúvida, com açúcar ou sem açúcar. Você vai querer um sabor totalmente diferente. Eu já tomo 100. Ah, eu já tomo 100. Esse café, ele já fica docinho, é uma delícia. E Mônica, você que tem uma cafeteria ambientada dentro de um vagão, que é bem curioso, né? Dentro de um vagão de Maria Fumaça. Como é que foi trazer essa ideia? Foi muito legal, assim, Débora. Foi um sonho realizado, na verdade. A gente é do ramo já alimentício, né? Na cidade. Nós somos de Jaguariúna. E nós somos... Na verdade, nós somos gaúchos. Moramos em Jaguariúna, né? Há 13 anos já amamos essa cidade. E o que que acontece? A gente já tinha uma steakhouse e surgiu a oportunidade da gente participar de uma licitação. que porque é um prédio da prefeitura, né? E a gente participou da licitação e eles estavam lá, que era um café dentro da Maria Fumaça. Eu falei, nossa, que demais. A gente participou, ganhamos o... Essa licença. A licença, né? E aí o Alexandre, que é meu marido, foi lá e desenhou tudo. Desenhou? Foi lá, fez tudo. E assim, o mais interessante, porque lá como é patrimônio histórico, não pode mudar. Então você não pode quebrar parede, você não pode fazer nada. E lá era uma biblioteca pública. Uau! Então, o que acontece? A gente teve que fazer tudo de uma forma que não mexesse. Então assim, não tinha água, não dava esgoto. É, não tinha nada. E a gente foi fazendo e assim, ficou muito legal. Ai, que delícia. O pessoal tem gostado bastante. E é diferente, né? É diferente, é diferente. E Mônica, qual que é o café mais procurado lá no vagão? Olha, por estações, né Débora? Agora a gente tava nessa época mais quente, verãozão, eram os frappês, eram as sensações, né? Que são gelados, são os cafés gelados. Isso, os frappês e também os ice de gelados também, os gelados também. Eram muito procurados. Agora com esse friozinho a gente já tá no chocolate quente, num cappuccino trufado, com bastante chantilly. Capuccino trufado. Enfim, doce de leite, todas as opções. Que delícia. Esse então é o chocolate, não é? Esse é o chocolate. Qual que eu vou experimentar agora, Mônica? Você quer primeiro o cafezinho simples ou você quer... O simples, o simples. Então vamos no simplesinho aqui pra você provar. O simples que não é simples. É, o simples que já é o diferencial, né? Aqui, deixa eu pegar esse aqui pra você. Depois a gente vai ter o nosso café especial banho de mulher. Uau! Uau! Gente, o cheiro aqui é demais. É sensacional. 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 É, sem açúcar. Ele, você vê que ele já é docinho? Você sabe que eu tomo... Ele é doce. É? Ele é doce. É pela maneira... É pelo grão, por causa do grão dele. É doce. Delícia, né? Tá bem quente. Tá. É por isso que a gente tem que cuidar da temperatura. Mônica, é mesmo. Ele é doce. É doce. A fruta, o café, assim, o café de qualidade, o café gourmet, ele não precisa de açúcar. Não precisa de açúcar. A menos que realmente a pessoa goste bem doce. E eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Mais uma curiosidade aqui com a Mônica. Ó, vamos fazer agora a nossa receita? Vamos. Agora a nossa receita especial do banho de mulher. Então vamos lá, gente. Que é o café! Vai ter, meninos, vai ter. Aqui, eu trouxe mais ou menos em torno de uns 50, 60 gramas de chocolate ao leite. Aquele que a gente usa pra cobertura mesmo, tá? Quem prefere mais, não tão doce, meio amargo, tá bom? Eu prefiro ao leite. Eu também sou da turma do ao leite. Aí a gente vai dar uma diluída nele com o creme de leite também. Esse é creme de leite que você tá colocando. Creme de leite de caixinha tradicional. A gente dá aquela diluidinha nele, pra não ficar também tão doce, né? Aham. Então assim, eu não quis trazer nada de maquinária aqui pra o pessoal ver que dá pra fazer normalmente em casa. Isso. E nessa receita do café especial do Banho de Mulher, não vai açúcar? Não. Só chocolate. Porque já tem já o chocolate. Só chocolate. Chocolate chantilly, né? Eu falo que... Chocolate ao leite, o creme de leite e o chantilly. E o chantilly. Light. Light. Inverno pede chocolate. Ai, querido, você vai tomar mais um pouquinho. Inverno pede esse cafezinho mais gordinho, vamos dizer assim. Eu costumo falar que chantilly é que nem bacon, Débora. Tudo fica bom. Mas é, viu? Eu gosto muito. Ó, então a gente misturou. Tá bem homogêneo. Aham. Aqui pro pessoal ver. Não precisa ficar muito grosso. E agora a gente vai aqui na nossa cadequinha. Uau. Tem aquele truque, Mônica, de colocar essa cobertura, colocar um pouco de café e depois completar com a cobertura? A gente vai misturar, a gente vai deixar ele... A intenção é que a gente quer que ele fique todo misturado. Então o café e o chocolate, pra que esse café pegue bem o sabor. Nesse chocolate, tá bom? Quem tiver em casa, sabe aquele mixerzinho? Aquele bem simplesinho que tem naquelas lojas de 1,99? Pode misturar, isso aqui fica ótimo também. Uau. Fica uma cor, parece que é de doce de leite. Aham. E aí ele fica cremoso. Ele fica um cafezinho cremoso. No calor, Mônica, que agora não é o caso. Posso colocar uma pedra de gelo? Deve, né? Pode, pode. Não só pode como deve. E tem uma receita simplíssima, que é muito fácil. Um ice de café, que é assim, leite, gelo e o cafezinho em cima. Nossa, que delícia. Pronto, tá pronto o ice. Tá pronto. Quem gosta ainda de uma baunilha, pode colocar a baunilha. E agora, pra dar aquela carinha gostosa, que a gente ama. Aquele chantilly. Uau. Mas aí como que eu vou tomar? Como que eu vou tomar, Mônica? Vai ficar com o bigodinho. Agora é o bigodinho. Agora é o bigodinho. Vai ficar com o bigodinho. Posso experimentar? Pode, por favor. Ai, que delícia. Bom, vamos lá. Então, o que temos aqui? Café, vamos lá. Café, chocolate ao leite, creme de leite. Vai fazer só. Chocolate ao leite, creme de leite e chantilly. Uau. Que delícia. Nossa, gostoso, né? Nossa. Hum. Mônica, que delícia. Eu vou te chamar pra você voltar mais e fazer mais receitas pra gente. Eu quero dar um aviso aqui pra todos os seus telespectadores. Que, assim, em homenagem ao programa de hoje que a gente fez essa receita, a partir de amanhã vai ter no nosso café esse café. Vai estar escrito Banho de Mulher também? Vai estar. No cardápio? O café da Banho de Mulher. É mesmo? Sim. Gente, que honra. Mônica, muitíssimo obrigada. Eu posso continuar tomando aqui porque é meu? Por favor. Muitíssimo obrigada, viu? Muito sucesso pra você. Uma ótima semana. Obrigada, Débora. Adorei conhecer vocês também. Tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal. Quero convidar todos vocês a conhecer o vagão do café em Jaguariona. Que delícia. Eu fico aqui, continuando tomar. Banho de Mulher faz uma pausa rapidinho e na volta vamos falar sobre a amamentação no quadro Papo de Mãe de hoje. E você vai conferir também o que os funcionários da Associação Mato Auxiliar de Jundiaí estão aquecendo os bichinhos nesse frio que estamos enfrentando, viu? E é claro, vamos fofocar muito, viu? Porque daqui a pouco tem muito babado. Fica aqui, a gente já volta. Fica um pouco, meu café. Quero café! Quero café!